Bom dia, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é domingo, o dia tá bonito, tá friozinho, né Maria? Tá bem friozinho, tá bem friozinho. Nós vamos lá na... nós vamos aqui em Novo Hamburgo, aqui pertinho. Não, 80 quilômetros, 47 quilômetros, não é isso. Aí nós vamos lá porque a irmã da Isis... a Isis não, a irmã da Maria tá lá com a guriazinha, com o bebezinho, com a Isis, né? Que faz tempo que não vê. Aí vão fazer um almoço lá, nós vamos descer lá. Depois eu vou passear lá para o meu tio também um pouquinho e depois eu tomo embora. Então tá, vamos acompanhando nós nesse meio de trajeto. Beijos! Beijo! Já chegamos aqui, estamos jogando o sogro, agora temos aqui no... no metrô, no metrôzinho aqui. Estamos no de Fusca, temos ainda ali em Stay, ali na... dá uma olhada na... na coisa que vai ter. Aí depois eu vou mostrando para vocês os... os videozinhos. E aí pessoal, a gente já chegou aqui na Stay, aqui ó. Tá bonito, né Maria? Tá. Mas olha a fila, gente. Olha lá, aquilo lá é tudo fila. Olha lá a bandeira do Rio Grande do Sul, já tá ali, né? E eu tô lá. Só faltou o Pingo! Vamos lá aproveitar um pouco, dar uma olhada, aproveitar esse passeio que a gente veio aqui, que é... que é do lado. Então... então vamos acompanhando nós aí. Olha lá de gente! Olha o Lula lá! Olha a Isis de Fuca! Isis! E Maria? Ela e o Fusquinha dela! A lei de Fusquinha, ela. Já começou a encher de gente, a gente saiu agora do metrô, né? Agora a gente tá naquele... naquela volta, né Maria? Temos na volta. E já tá lotado aqui, GT. Show de bola, tá bombando aqui. A Cuca... Ô Maria, eu vou pelo esse lado aqui, ó. Olha aí, pessoal. Quem gosta de uma planta... Sapato... Olha os mateiros ali, pessoal. Quem gosta mais de... Cavalinho, a vaquinha... Capaz! Eu sou da Claro agora! É, tá lotado o negócio aí, GT. Olha o Lula indo! Olha o Lula vindo! Olha o chinelinho, pessoal. Olha o chinelinho, pessoal. 10 minutinhos, 5 para ir, 5 para voltar. Pergunta se não dá. Os Melico. O Guinás, com a bandeira do Rio Grande do Sul. Olha um de jipe aí. Olha aí, ó. Chegamos aqui. Olha o Lula vindo lá agora. Aqui tá a bandeira do Rio Grande do Sul. Tá a Expo. Então, aqui tem bastante coisa pra mostrar pra vocês, ó, pessoal. Parte dos bombeiros, que eles mostram. Pra tirar foto com seus filhos, que é muito legal. Olha um Fusca. Caso você quiser sair com seu filho, tem até as cordinhas, viu, pessoal, pra vocês carregarem. Aqui é onde sai o show. Pra quem não conhece, aqui é a parte come e bebe. Olha a casa ali em ti, ó. Eu fui colocando a gureza. Eu vim, ó, gureza. Gureza, gente. Lá é os banheiros, pessoal. Aqui tem mais um Fusca. Pessoal, aqui é a casa do chimarrão, ó. Escola do chimarrão. Lotado de coisa. Depois vão dar uma passeada ali. Ele faleceu, né? Faleceu. Olha aí, ó. Todas as casinhas, tudo o negócio da Expo. Os gauchitos. Gosta de um gado, tá aí os bicharedos, ó. Viu, pessoal? Agora vai ficar com alguns sem som, tá? Por causa das músicas aí, tem as cuia. Aqui eles fizeram uma churrasqueira dentro de uma pampa. Frente de uma prampa do Del Rey ali, ó. Que coisa mais boa que ficou. Pessoal, aqui as ovelhas, ó. Só a ovelha aqui. Ô, coisa boa essa carne, esses bichos. Pessoal, aqui eles estão fazendo uma escova, tá? No cabelo dela ali, que tá muito levantado e tal. Estão abrindo lã dela. Aqui tá as ovelhas, quem gosta de um bago de ovelha, tá aí. Vem aqui, tão bonita desse ovelha. Tem um até fazendo escova lá em chapinha. Ó. O que que tu chamou aí? É. Oi. Aqui é uma ovelha, que eu não conhecia. É sexo. Cabeçuda. É ovelha, amor. Parece o... Eu acho que não é ovelha. Não é ovelha? Eu acho que não. Não, mas é assim. É um pônen. A Maria disse que é um pônen. É ovelha, mas não é isso. Ó, pessoal. Olha a diferença dessa ovelhinha aqui, daquela ali, pra essa ovelha aqui. Ovelha. Pessoal, isso aqui é uma vaca que dá pra andar engarupado, tá com duas pessoas. Tá? Isso aqui é pra andar com duas pessoas. Ó, pessoal. Essa aqui já é um pouco mais rebaixada à frente, quem gosta, um pouco com as bolas cortadas. Olha essa aqui, ó. Tem carroceirinha alta, traseira. Aquela ali é rebaixada, tá, pessoal? Olha que pecado, bichinho. Pessoal, voltando. Essa aqui é pra andar só um engarupado, tá? Isso aqui não é pra... Isso aqui é pra andar sozinho, daí. Se você quiser dar uma volta, é pra andar sozinho, tá, pessoal? Os anjinhos lá. Daqui a pouco vão andar lá passadas. Ó, as pombinhas. Olha. Olha o tamanho do cupim desse bicho nas costas, gente. Bate fala em carne boa. Pessoal, bom, vocês deram uma olhadinha ali nos nossos bichos, né? Do gado que tem ali nas ovelhas. Aí a gente tem o lava-gado aqui também, né? Que é o lava-jato de gado. Aí se quiser trazer o gado pra lavar, daí eu vou te mostrar aqui onde é que tu traz, ó. Ó, pessoal, aqui é o lava-jato do gado, ó. Aí os caras tão lavando o gado ali, ó. Aí tu traz elas aqui, que tão muito tempo parada lá, né? Aí vem eles dar uma lavada aqui, ó. Pessoal, ó. Cavalinho. Ó, pessoal, isso é um cachorro de apartamento, tá? Se alguém quiser comprar um, tá aí. É. É. Tchau, tchau. Tem a cozinha show aqui agora, é arroz de leite com doce de leite. Vai ser bom. Eles vão começar a mexer nessa máquina aí, pode ver que essas laterais dela tá subindo e o carro tá indo pra trás. Aí o que acontece, isso aí é a parte pra fazer as plantações agora que eles usam, pra lavrar, então eles vão lavrar ela. Só que a tecnologia é nova hoje, ela não é mais aquele inteiro. Hoje o trator, nossa, é lindo demais. Olha só o que vai acontecer agora. Eles vão começar a baixar esse aqui e vai um pistão, vai começar a puxar essa parte pra frente ali e ele vai vir esse preto que tá com essas ali, começou a baixar agora. Ele vai vir aqui do lado dessas rodas da direita que tá aqui ó, e prestem atenção que agora quando ele chegar perto do chão, a carroceria dele vai começar a andar pra frente. Olha ali ó, começou a andar ó, que daí eles vão, vai se esticando ó. E ele fica completo, só que é dos dois lados, tá pessoal. Então isso aí fica enorme, fica quase 10 metros. Isso aí é muito, nossa, a tecnologia hoje em dia do campo tá forte. Isso aí com certeza ia custar um milhão e pouco, é muito caro. Daí eu dei umas voltas por lá assim, andei lá pra ver essas outras máquinas assim, eu quase morri dando o cara. Aqui onde tem o ampa, faca e coisa errada. Tem bastante cuia pra vender. Escuia, os melico, freio, faca, mais faca. Ó pessoal, pra quem não conhece, é assim que fazem nossas ervas mate ó. Coloca ela grossa aqui, aí ela vem e vem socando ó. Aí vai socando, vai socando e vai ficando fio assim ó. Aqui é o canto do mato ó pessoal, aqui tem tudo que é tipo de erva que tem no Rio Grande do Sul, tá aqui ó. Rei Verde, Cristalina, Barão, Toledo, Madruga. Tudo que é tipo, essa aqui é boa. Pessoal, aqui tem tudo que é estilo de mate que é de fazer, tá aqui, é o que o pessoal faz, ó. Dos enfeitados, né. Dos enfeitados, ó. Com açúcar. Esse aqui é o mate formigueiro. Esse aqui é o mate poço. E o tradicional, o nosso, o normal, não tá aí. Aqui pessoal, aqui é a área militar. Aqui tem uns oficiais, uns melico. Aqui tem a galera dos tanques. Tem um motorista do M. Olha o leopardo aqui, ó, que coisa mais linda. Mais um. Aí tu vai ali e pede pra falar com o Renato. Olha o leopardo. Muito show. Aqui é a área dos militares, os paraquedistas. É, Deus, o nosso paraquedista completo. E ali é pra te experimentar as roupas e tirar foto. Que da hora. Olha só, completão. Muito massa. Aqui a gente tem a parte da... Agendaria. Agendaria mecanizada. Eu até tô com paradinha. Muito show. Caraca. Aqui é a parte antibomba, ó pessoal. Pra quem não conhece aqui, antibomba, máscara. Tem a unidade de combate. É muito show. Show, demor. Aqui nós temos no parque. Vocês lembram desse brinquedo que tinha um filme? Que era o Denis, o Pestinha? Aí os elefantinhos que ele liga rápido e as pessoas passam mal e tal. Ele não queria que o pai dele casasse. Era muito antigo, o Denis, o Pestinha. Acho que é o Denis, o Pimentinha. Era muito bom. Olha ali, gente. Olha esses, ó. Batalhão. Agarradinha, olha lá. Olha aí. Olha. Vem virar aqui. Vem virar aqui, gente. Arraga. Aplausos Agora tá rolando um show ali Mas não pude mostrar a música Aí já estamos indo embora Beijo pra todos, obrigado pelo passeio